A Minha Mulherzinha A Minha Mulherzinha Assim nervosa Pediu-me a soluçar Devagarinho Lulu Acende a luz Vigiu, acende Creso Cruz Acende a luz Lulu Não quero esse brinquedo Escuridão, Jesus Lulu Eu tenho medo Acende a luz Ao fim de nove meses Deus me dava O bem de ser papai E um bebezinho Mas ai que novidade Me aguardava O meu pimpolho O céu era negrinho Chorei, gritei Mas vi E era só minha A culpa do desastre Acontecido Pois lembro que a Minha Mulherzinha Me havia fortamente prevenido Lulu Acende a luz Vigiu Acende Creso Cruz Acende a luz Lulu Não quero esse brinquedo Escuridão, Jesus Lulu Eu tenho medo Eu tenho medo Acende a luz Eu tenho medo Eu tenho medo Lulô, acende a luz, mijo, acende credo, luz, acende a luz, Lulô, não quero esse brinquedo, que escuridão, Jesus, Lulô, eu tenho medo, acende a luz.